Fala galera, Sargento Rock1967, esse tema é bom, me pediram pra botar o título no chumbo grosso? Tá aí ó, essa história não é para você. Puta que pariu. Entende uma coisa de uma vez só na vida. Você não é o centro do mundo, o universo não roda em volta da sua criatura, pelo amor de Deus. Quando você vai no cinema, ó, vingadores, você vai ver uma obra pronta. Quando você vai jogar um jogo, é pronto. Não é o que você quer ver. É pra várias pessoas verem. É pra atingir um público de milhões de pessoas ao redor do mundo todo. E esse mundo não gira em volta do seu umbiguinho, filho. Então se você não gostou porque o tônus é roxo, você preferia que ele fosse amarelo, sinto por você. Não é assim que vão escrever a história, porque você quer. Se você não gostou do final do filme, sinto por você. Aquele é o final do filme que o cara escreveu. Você não gostou? Vou te dar uma sugestão. Vai lá, batalha a tua faculdade de cinema, se forme em cinema, viaja pra Hollywood, faz um curso de cinema lá, de direção, produção. Arranja um financiamento. Faz um filme dos Vingadores seu e muda o final. Faz o final que você quer. Mas para de encher a porcaria do saco de... Eu não gostaria desse final. Tinha que ser assim, tinha que ser assado. Não. Você pode falar. Eu, por mim, eu faria o final assim. Mas para de encher o saco. O filme não é bom porque o final não é assim. O jogo não é bom porque o fim é assim. O jogo não é legal porque ele faz assim, assim, assim. Cara, se você quer fazer uma coisa melhor, faça. Mas para de encher o saco. Você não é obrigado a gostar de tudo que você vê na vida. Você não é obrigado a jogar e nem assistir os filmes todos que passam. Eu não assisto todas as séries que passam. Eu não vejo Game of Thrones. Me queimem e me processem. Porque eu não curto o tema. Eu não curto guerrinha medieval com bruxo, dragão. Eu não gosto disso. Não me atrai em nada. Não me dá nenhum tesão de ver isso. Eu não vejo. Mas eu não fico dizendo por aí que Game of Thrones é uma merda. Game of Thrones é ruim. Game of Thrones é uma porcaria. Porque eu não gosto. Eu não gosto. A história não é para mim. Eu não assisto. Ponto. Entendeu? Pelo amor de Deus. Para de encher a porcaria do saco. Falando que as coisas são ruins. Porque você e essa porcaria, esse teu umbigo, que não roda o mundo em volta, não gostam. Você não gosta? Não gosta. Não é ruim. Tá? Não é uma porcaria. Não é um lixo. Não é podre. É apenas algo que você não gosta. Eu respeito o seu gosto. Mas respeite o gosto dos outros. E faça favor para a gente, educadamente, para de dar opinião no Facebook do que você não gosta. Não gosta. Passa direto. Não olha. Para de criar tretinha para aparecer. É lixo. É porcaria. Porque, sinceramente, você é chato para caramba fazendo isso. Valeu? Esse é o meu recado de hoje. Chumbo Grosso. Tamo aí. Já sabe fazer aquelas paradas aí de clicar, assinar, sininho, trombeta, sei lá. Faz aí. Tchau. Tchau.